João Vasconcelos Valeu, meu superchat Vai aparecer mensagem ainda Pera aí Tinha um NPC aqui Era pra ter aparecido já Pretende algum dia fazer um tutorial Sobre audiovisual da forma que você usa Sempre paguei pau nos seus vídeos Você adoraria ver mais Sobre esse lado mais técnico João, eu tenho Alguns vídeos falando sobre o assunto Já, tipo, um deles é Mudando Setup de lugar, alguma coisa assim Eu falo bastante sobre como é que funciona o meu Auge aqui entre os dois PCs, tá ligado Mas vídeo Mais aprofundado assim, eu não fiz Obrigado pelo superchat Daniel, valeu Pelo superchat novamente Lembro quando você ainda não era um adicto desses Soulslikes Até uma hora eu tinha que chegar, né, mano Eu tinha tudo pra gostar desse tipo de jogo aqui, na verdade, mano Apontando uma dungeonzinha pra nós Tá ali embaixo o bicho Pô, tem um bichão brilhante lá, mano Tô curioso Eu pulei os... Os bichos, coitados, não conseguem me acertar, mano Vamos descer ali Alex Hoffman, quantas horas de jogo? 58 horas Diamond e Rafael, valeu Pelo superchat também Vou ter que matar vocês antes Espada-lança do guardião Olha só Cadê ela? Aqui, ó Nossa, isso aqui é bom demais Pô, é uma lança mó rápida Bom, queria estar com a minha cataninha de fogo agora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar bomba no bicho Vamos jogar bomba Cadê minhas bombas? Caralho, não tenho nenhuma bomba O jogo não te dá bomba Tu tem que produzir Ó Dano de fogo pesado Vamos ver se é bom Vamos fazer umas... O quê? Só dá pra fazer uma? Não, claro que não Calma Ah, só posso carregar uma É isso? Ah, não entendi direito Vamos ver quanto de dano dá Opa Eu tô aqui ainda É por isso que não apareceu o superchats Caralho É porque essa tela não tem, mano Viajei Ué Ah, tá aqui Será que é bom? Será que é bom? É Meio merda Esperava mais Não, morri Onde é que é a próxima Graça, mano Pra eu botar o bagulho de dano de fogo? A proteção Ah, fraquinho Aquele lá realmente era bem mais difícil, né? O jogo me impediu de... Que isso? Que isso? Que isso? Tá apelando, tá apelando Nossa, nem precisava ter me curado Achei que eu... Para de botar coisa na minha tela Ah, achei que ia pegar Eu odeio esses bagulho O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Rajada de verde Eu aposto que isso aí... Duas? Nice Aposto que isso aí é pra... Pra dar um buff de stamina Vamos ver se é E a dungeonzinha que a bruxa apontou Jamil Obrigado pelo superchat Na época do Resident Evil 5 Valeu, mano Wellington Valeu pelo superchat O Daniel perguntou Até agora Qual foi o mapa que mais curtiu explorar? Peraí, desses todos aqui? Eu acho que foi esse aqui, mano Acho que foi o mapa mais interessante até agora Teve muita coisa legal e difícil, sabe? Salve, Funky Saudade da época do Re 5 Fala tu Valeu, Jamil Ó Os bagulho novo aqui Aumenta temporariamente A velocidade de recuperação de vigor É exatamente isso E esse aqui é Aumenta temporariamente Ataques de fogo Quando misturado com o elixir Teria sido útil lá na... Na outra árvore lá Opa Opa Lugarzinho secreto, é? Vamos ver ali embaixo primeiro Pode ser o jogo do ano? Pode Pode e na minha opinião Deve Eu amo o God of War, mas Eu sei que a gente nem viu o God of War ainda Tá ligado, mas Eu acho que esse aqui Leva, hein? Ô, podridão, mano O espadão do Funk tá maior Ele cresceu, mano O espadão cresceu Que nojo Deixa eu ver a parte de cima primeiro, ué Ou eu vejo a parte de baixo primeiro, mano Não sei Talvez a parte de baixo Tenha um limite Mais rápido Pô, esses bichos me fuderam agora, mano Como é que eu vou passar por eles? Ah, o jogo B Mano, eu acho que isso não era possível nos outros Souls Ei Ah, que nojo Eu acho que não dá pra pular os bichos nos outros Souls Intencionalmente Pra eles te bloquearem a passagem, tá ligado? Já é o boss aqui No final das contas O boss era aqui, mano Ah, não dá pra dar TP Droga Que nojo Battle of War Ganhar de Red Dead Foi meio que um roubo Na minha opinião Mas meio que tanto faz Os dois são fodas É, essa é a minha opinião, tá ligado? No final das contas São dois jogos fodas Que tu curtiu Não tem por que ficar puto Porque um ganhou E tu não queria que ele ganhasse, tá ligado? Ou tu queria que o outro ganhasse Porra, tu Joga os dois jogos Curte os dois jogos E foda-se, tá ligado? É só um título Se bem que é a mesma coisa que torcer Pra time de futebol, né, mano? Então As pessoas torcem mesmo Olha só Pedrinha de Forja 4 Eu quero upar aquele macho Martelão, hein, mano? Vai ser da hora Eu vou jogar de martelão Focado em destreza O bichinho pulou Só pra fugir, mano Eu não sei por que que alguns bichos Tem os olhos brilhantes, tá ligado? Eu não sei qual é o propósito Eita Eu não posso produzir itens Se tem bicho atrás de mim Agora eu posso Qual é pra curar a podridão, mano? Porra, não tem, né? Não tem o bagulho pra curar Curar a podridão Dei uma joelhada no bagulho pontudo aqui Wellington Thiago Alves Valeu para os superchats Eu vou ter que voltar pra cima Infelizmente Essa podridão aqui vai encher o saco Dá o triplo de almas O zóio brilhante Ah, pode crer Mais runas Pô, desse mó rápido a vida, né, mano? Podridão Eu acho que eu ainda vou descobrir Algum livro de receita Pra fazer o antídoto Isso aí Eu acho que eu não tenho ainda Isso, mano Ó, mais 10k Eu consigo subir mais um nivelzinho, hein? Hoje tá Tá que tá JV, o editor Eu tô jogando no controle, mano Vê a cabeça do lobo Essa aqui vai ser Ah, essa aqui dá inteligência E diminui a tenacidade Ah, não Calma lá Peraí Peraí Peraí, deixa eu Eu tô meio confuso aqui Por que que a tenacidade tá Ah, ela aumenta a tenacidade É isso Eu tava viajando aqui Essa cabeça de lobo Aumenta a tenacidade Puta, pior que eu não lembro Se é pra cá ou pro outro lado Não tem saída Deve ser pro outro lado Ah, eu tô pegando aqui Em algum lugar Uma porta pesada Foi aberta Esse bagulho de lobo aqui é bem mais interessante pra mim Já que eu não tô mais me importando com a inteligência Ih, bugou a mensagem Caralho, bugou a mensagem Ah não, não bugou não Dois gatos Dois gatos Dois gatos fracos, porém Dois gatos Dois gatos de fogo Ah, eles não são fracos pra isso Ah, são sim São sim Toma galera Cinzas Dá uma cinza de fogo aí pra nós Isso aqui costuma dar espírito Peguei o cabeça de abóbora louco 44 mil Mais milzinho aí E subo de nível Ó, caralho Nunca acertei com tanta precisão, hein, mano Olha Vamos de Destreza Tá, ainda tem coisinha pra ver aqui Se pá, hein Deixa eu ver Túnel Gael Norte do Forte Gael Ah, tem as duas espadas lá Tem uma dungeon ali com duas espadas Deixa eu ver se eu tenho as duas espadas Tenho quatro Vamos lá Primeiro vamos ver o que tem nesse meio aqui Tu tem esposa Como consegue jogar tanto tempo Porra, mano Que sede, velho Ó o bichinho ali, mano Uh, olha lá Tô aceitando, hein Aquelas ruínas eu já vi, né Ou não Talvez não Sai, porra Ah, um detalhe De upar destreza, né É que quanto mais destreza tu tem Mais rápido tu lança feitiços E menos Danos de queda Tu toma Ó os caras, mano Todo mundo pegando fogo, bicho Os caras pegando fogo de boaça, mano Cabeça de libélula gigante Uh Meu Deus Ficou a pena Hã? Tem cavalo aqui dentro Nossa, viajei Olha este escudo, mano Que da hora Esse escudo Olha essa porra, mano É a cara do paizão Nas suas costas Que da hora Infelizmente Muito pesado 44 de força Peraí, dá certinho Se eu segurar com duas mãos Acho Não 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 dá certinho, não Não dá pra usar ele Pô, mano Olha esse escudo Que da hora Dá pra usar um tower shield Tower shield Tower shield é legal, pô Tower shield também Dá pra Dá pra dar uns danos Da hora nos bichos, mano Mas vou voltar Pro meu escudinho De escorpião O que mais tem Nesse lugar Peraí Tinha mais uma Pra explorar Mais ou menos aqui Assim Vamos nas duas espadinhas Lá também Ó, tem uma graça Que eu nem abri ainda Lá Ah A habilidade do escudão É verdade, né Tem que ver Vamos ver É alguma coisa Que requeriria força Sabe Opa Tem um jeito de ver Não Ainda não Estranho Estranho Tô com 29 de força Eu acho que ele só considera o stat base Entendeu Olha como funciona Tá Eu vou tirar esses atributos aqui Minha força é 19 Tá Minha força é 19 Eu precisaria De Eu precisaria ter 22 de força Pra segurar o escudo com duas mãos Daí Iria equivaler a 44 Entendeu É assim que funciona Porque o escudo requer 44 22 de força eu teria que ter Então eu acho que ele não considera aí Os itens base Talvez Aliás Ele considera os itens base Ele desconsidera os talismãs É isso que eu quero dizer Esse aqui aumenta em 3 a força Aí esse aqui aumenta mais ainda A força Obrigado Mas acho que ele desconsidera Agora Habilidade única Línguas de fogo Coloca o escudo em posição E dispara violentos jatos de fogo Porra Isso aqui Se tu manter Se tu mantiver a defesa Enquanto usa essa skill Ela é contínua Pô Seria ótimo contra as árvores Mano Se isso aqui Me defender Enquanto eu uso É uma pena que não dá pra testar Só botando uma forcinha aí Eu teria que ter 30 de força na real Ele multiplica por 1.5 Ah É 1.5 Eu achava que era 2 Mano Confundi então Ver se tem alguma coisa aqui Tem Sebo inflamável É daqueles sebinhos mais Normais Bom Então eu teria que Teria que chegar a 30 de força Dá pra fazer isso aqui na verdade Deixa eu ver Bota a bolacha da força Bota isso aqui Ah Não dá pra botar os dois ao mesmo tempo Triste Eu não tenho mais nada que aumente minha força Tô com 29 Deixa eu ver se tem alguma roupa que aumenta minha força Algum capacete Pra gente testar Eu acho que não vai ter não mano Eu não tenho nada que aumenta Eu teria que usar um arco de runa pra isso Um arco de runa resolveria Mas eu não quero gastar um arco de runa só pra testar isso não mano Sorry 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 Vamos ver se eu já peguei o baú daquilo Não peguei ainda o baú daqui Olha só Eita porra Parece que o passarinho tá a ponto Eita Caralho Foi bonito esse golpe Eles estão se atacando aí O passarinho ficou putaço mano Espada grande Espada grande Olha aí Espada grande Espada colossal Ela requer 31 de força Essa aqui dá pra usar viu Tá aí a espada que vocês queriam ver há tanto tempo mano Espada do Guts Não é Buffzão Aí se tu bota duas dessas ó Uma em cada mão Faz o Weapon Weapon Aliás Power Stance Esse aqui é o Power Stance delas Deixa eu só ver os stats dela 164 mais 65 Pô é bem forte aquela espada ali É a mais forte que eu tenho Espadão do Guts Uma espada ultra grande de ferro espesso Corta os inimigos usando seu peso incrível Embora a arma exija que o usuário tenha ultrapassado o reino do meramente humano É precisamente por esse motivo que ela é eficaz contra inimigos não humanos Isso é alguma referência a Berserk? Feitiço de chama Ela é descrita assim no mangá Berserk é uma referência a esse jogo Ah pode crer mano Berserk é uma referência ao Elden Ring Tá O que que faltou ver nessa área? Essa área inteira na verdade Eu vou ver as duas espadas agora O que que faltou ver nessa área? NPCzão? Ah não Mas foi suave hein Cadê? Tá aqui Esse lugar é bem escondidinho Cavernas do cárcere Ia lá Chamativo Chamativo Olha um bicho morrendo lá Arco de runa Arco de runa Essa caverna Tá um pouquinho diferente A questão das cores e tal Mais avermelhada Lucas Alves Obrigado pelo superchat E Wellington também Já pensou jogar esse jogo com óculos 3D? Caralho Caralho Se eu quiser Ficar com uma dor de cabeça Terrível Salve mano Ok então Estou louco É inferno Quero item Hã? Quê? Quê? Pô podia explodir e abrir a porta né? Será que quebra? Pô não tem caminho pra essas portas mano Tem que quebrar de alguma forma mano Vamos deixar eles explodirem Tem um caminho pra esse lugar pelo menos Nem uma coisa Tchau, tchau. Vamos descobrir isso aí. Esse lugar é enorme. Vai ver, tem uma alavanca que abre tudo de uma vez. Vai ver, tem uma alavanca que abre tudo. 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 Não diz sobre o buff. Tá vendo essa barrinha aqui? Isso significa que o escudo me dá um buff de resistência contra esse bagulho aí, tá ligado? E é um belo buff, inclusive. A tradução esconde alguns buffs. Ah, olha aí. Erro de tradução então, mano. Que vazio, velho. Que vazio, velho. Joga em inglês, as legendas estão bem podre. Ah, mas não vale a pena, né, mano? O povo ainda quer entender o bagulho, né, mano? Bom, claro, acabo perdendo algumas informações aí, mas... Não vale a pena botar em inglês só por causa disso. Todo mundo prefere em português, sabe? Ô, louco. Nossa. Traduziram peitoral pra baú. Ah, isso eu vi, hein, mano? Isso eu vi. Lá no começo do jogo, quando tu tá bolando teu personagem... Na hora de mexer no peitoral, o jogo chama o peitoral de baú. Eu fiquei muito boiando. Uh, katana nova? Olha só, rapaz. Katana nova e eu recuperei uma chave de pedra. Não é katana, é uma adaga. Ah, é uma adaguinha. Tipo aquelas mini-kataninha. Espada curta com padrão de têmpera na lâmina. Uma arma exclusiva dos guerreiros da terra dos juncos. Essas espadas são consideradas armas asciliares. Ainda assim, o homem é conhecido por empunhar essa arma na mão esquerda, enquanto usa uma katana de tamanho real na direita. Um espadachim demoníaco, conhecida apenas como oquina. Oquina é um NPC que a gente encontrou anteriormente já. Wellington, Woudini. Obrigado pelos super shots. Essa é a skill dela. É pra usar nas... Ao contrário, na verdade. Pera aí. Mais uma kataninha, hein? Na mão direita uma espada gigantesca. Na mão esquerda uma espada minúscula. Ai, tu ainda... Tu preserva o power stance, mano. Olha aí. Tipo, são... São armas de tipos diferentes. Tá ligado? Ela tá aqui na categoria de adagas. Mas por ser uma katana, tu mantém o weapon art. Junto com as outras katanas. Só que eu não vejo sentido nenhum em usar isso aqui ao invés de uma katana normal, tá ligado? Tipo, ela deve ter alguma especialidade aí, sabe? Ela deve ser melhor pra alguma coisa. Porque não faz sentido, né? Ela não tem... Não parece ter nenhum atributo especial, nem nada. Deixa eu trocá-las de lugar aqui. Pra poder... Usar isso aqui. Caralho, mano. Tô meio perdido aqui. Não sei pra um... Que que eu já vi. Que que falta ver. Aquela cela ali, falta ver. Ela tem crítico dá um dano absurdo no golpe crítico quando o inimigo cai. Ah... Então ela é melhor pra isso. Só que assim, ó... Tá vendo o crítico ali? Tá escrito 100, né? Todas as armas... Ó... Quando ela tem um crítico mais... Maior, tá ali, ó. 110 de crítico. Algumas tem, mas... As adagas costumam ter mais crítico, ó. Tá vendo? 130, 130, 130. Elas realmente... Ó, essa aqui especialmente, ela tem 140 de crítico. É uma arma que tu, tipo... Tu bota na mão... Porra. Tu bota na mão direita. Deu... Mano, quebrou a postura do inimigo. Troca a arma e... Enfia. Tá ligado? Só que essa katana especificamente, ela não tem um crítico mais alto. Ela tem 100 de crítico. Essa arma aqui seria uma arma legalzinha pra upar. Também pra fazer um experimento, sabe? Pra usar, né? Trocar rapidamente quando o bicho cai. E... Experimentar. Mandar pra ele. Mandar o ripostezão. Só não sei se vai dar mais dano do que a katana, sabe? A katana que eu tenho atualmente. Duelista frenético. O louco. Ah, já matei esse cara antes. Eu estou um pouco forte pra essa área. Conseguiu pegar a outra metade do medalhão? Eu sei onde encontrar. Está escondido no vilarejo dos albinauricos que foi um lugar pelo qual você já passou. Tem que procurar um NPC pro operante. Mate. Obrigado pelo superchat, mano. Seria... Esse aqui? Aqui. É porque assim, ó. Tipo, eu peguei já essa outra metade e acionei o elevador. Só que eu só... Só subi. Tá ligado? Ele não desceu pra... Pra parte de baixo. Vocês estão dizendo que tá muito forte? É porque essa área aqui... Era pra ter sido em entrada antes, mano. Tipo, às vezes tu... Mano, isso é backtrack, mano. Eu vim aqui... A primeira vez que eu passei aqui, porra... Faz umas 30 horas atrás, um bagulho assim. Ou mais, mano. Eu tinha, sei lá o quê, umas 15 horas de jogo quando cheguei aqui pela primeira vez. Olha só onde eu fui parar, rapaz. Regalha de... Não sei o que lá. Wellington. Valeu pelo superchat. Elden... 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 Não, calma lá. Eldenildson. Eldenildson. Exatamente, mano. É sobre você esse jogo, mano. Agora, essa arma eu queria muito usar, mano. Olha que da hora. É uma... Rapieira gigantesca. Queria muito usar essa arma. Focada em arcano. Dá pra dar uma bagunçada na build pra testar ela, tá ligado? Arma nova é essa aqui. Focada em arcano também. Pô, as armas de arcano são muito bonitas, mano. São as armas mais diferentonas do jogo. Lá. Ahahah... Da hora Da hora pra caralho Por isso Por isso que vale a pena Fazer uma build Com esses bagulho de magia A ideia é que nesse jogo aqui Mano, tem muito mais arma Mágica Com essas paradas loucas, mágicas Então Build de qualidade aqui Nesse jogo Não vale tanto a pena assim, sabe? É mais da hora Tu meter uns arcanos junto Deixa eu ver se eu já explorei esse lugar Parte dele talvez Eu não sei se eu já derrotei A árvore desse bicho aqui Bem legal sair daquele lugar caótico Que parece um inferno E vir parar nessa praia bonitinha Obrigada por assistir